Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou o professor Nildo e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. E hoje nós vamos ver mais uma dica de inglês para você aprender de praticar. Are you ready? Let's go! Hoje nós vamos aprender algumas perguntas em inglês sobre trabalho. So, listen and repeat. What time do you usually start work? A que horas você começa a trabalhar? What time do you usually finish work? A que horas você termina o trabalho? What do you do for a living? O que você faz para ganhar a vida? How long have you had your job? Por quanto tempo você teve o seu emprego? What do you most enjoy about your job? O que você mais gosta do seu trabalho? What do you like least about your job? O que você gosta, menos gosta do seu trabalho? Is your job well paid? Seu trabalho é bem pago? How do you get to work? Como você chega no seu trabalho? How much holiday do you get every year? Quantas férias você recebe todos os anos? What is your boss like? Como é o seu chefe? What are your workmates like? Como são seus colegas de trabalho? What qualifications do you have? Que qualificações você possui? Have you been sacked? And why? Você já foi demitido? E por quê? Is your job stressful? O seu trabalho é estressante? Are you planning to change your job? And why? Você está planejando mudar o seu emprego? E por quê? Thanks for watching Se você gostou dessa dica de inglês Dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês Para aulas particulares de inglês por Skype Passem a entrar em contato comigo Ou com a professora Erika Um grande abraço And see you next class Bye, bye